Essa é a última semana, vamos até domingo, dia 14, aqui no supermercado ABC, no estacionamento, você tem aqui o local para você estacionar o seu carro. Estamos trazendo muitas novidades, inclusive tem uma loja especial aqui, está vindo de Goiânia, duas lojas de Goiânia, uma trazendo dias femininos, shortinhos e calcinha, e a outra trazendo peças íntimas. Estamos também em participação do lojão da Paraíba, novidade chegou aqui na Feira dos Fabricantes do Braz, aqui em Pátria de Minas. Venha e traga toda a sua família, esperamos por você, venha para a Feira do Braz! Olha, eu estou trazendo muita novidade aqui para Pátria de Minas, viu? A minha loja exclusiva, eu cheguei lá por três dias, tenho acessórios de cozinha para as mulheradas aí, tenho miniatura de carro para colecionador, tem eletrônico, tem uma muita variedade de brinquedos, trabalho também com atacado de varejo, para os lojistas, e também na feira você vai encontrar roupa, vai encontrar meias, panelas, tem muitos acessórios. A gente destaca muitas novidades em jeans feminino direto de Goiânia, temos também pessoal aqui do Braz, tá? Então, assim, vem para cá, tem muita novidade, muita variedade, eu trabalho com jeans feminino, short, calça, jaquetinha, e assim, o preço imbatível direto de Goiânia para você e sua família. Então, eu quero vir aqui convidar vocês, você que está aí em casa, sem fazer nada, vem para cá, vem aqui para o ABC, vem conhecer as lojas, garantir peças de qualidade com preço bom. Eu trabalho com preço a partir de três shortings por R$100,00. Isso mesmo, não é ilusão, não é brincadeira, viu? É três shortings por R$100,00. Exatamente, olha para você ver a variedade que tem aqui na loja. Inclusive, disponibilizamos também provadores, mulherada, vocês que gostam de provar, né? Quem não gosta, comprar uma peça sem provar, não tem jeito, tem que experimentar. E aqui a loja disponibiliza isso também, tá? E aí E aí Obrigado.